O daaaawwwww Oh Hugo! Match Spring! Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Deixa der a sair hoje. Deixa der a sair. Match Spring Quem, quem é que vai pro... Ah caralho! Aí está quando isto na outra live, cara? Se não tiver live... Not live, caralho! Então eu digo not live, mas tu tens live? Onde é que tu estás? Mas ainda por cima nem nasceu! Pá, vambora! Pá merda, é para ti, tu não falas? Estou indo mais... Mais, diga-me de se inscrever no chat. Eu digo not live! Passado um segundo, estes diz-me live! Mas tu não tens autoridade! Lá está alguém com autoridade! Tem que falar! Tu vais jogar uma vez por vez este jogo e te chegas logo a... Not live, live! Quem vai para os flancos? Estou! E mais quem? Não sei, quem mais é que quer ir para os flancos? Nasce quem vai para os flancos? Cruz, vais para os flancos? Eu estou! Prontos, é bom nascer! Vai, nasce a mim! Nasce a mim os dois! Oh Vector, onde é que é? Oh Vector, entra no outro squad! Entra no outro squad! Pá, quem é que faz flancos afinal? Eu vou vir! Eu seguro o D e depois vão para a alugação! Então eu vou para a B! O que é que fica aí na esquerda no autocarro? Oh Vector, fiqueste tu! Oh Vector, já entrou! Você não vai uns quatro para a B? Pá, pega para a ponte! Para já! Vamos só capturar, depois colou um para a ponte! Cruz, depois colou para a ponte! Mas primeiro vamos capturar os quatro! Cuidado! Foz! Foz! Lá para dentro! Calma! Vamos ver a ligação! Vê a ligação Cruz! Cê é isso! Mata! Mata o lar! Fica aí pra ti! Fica aí! Fica aí! Fica calma! Fica que cê temi! Olha os valores! Estão lá o Vector e o coiso! Ah tá bem, mas vamo luz dois! Fica aí! Fica aí pra ti! Fica aí pra ti! Onde é que tu já está ali a fechar? Oh! Estás a ver bem! É claro! Um deles no meio! Direita! Direita! E para a esquerda? Dois esquerda! Dois esquerda! Mas à volta ou pela ligação? Vê aí! Vê aí! Está um bom para a estrada aí! Não há nada no meio! O meio está vazio! Tenho um aqui! Dois aqui! Matei um! Matei dois! Motei dois revives ou não? Não há revives! Estão todos à esquerda! Estão três à esquerda! Tem aqui um revives! Morri! Morri à esquerda! Morri à esquerda na ligação à esquerda! Estão três! São três! Ah! Dois! Dois pelo menos à direita! Uma tomo! Está na ponta! Uma banana! Cuidado aí Cruz! Cuidado aí! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Ei! Matou! Me foda-se! Ei! Me foda-se! Eu morri! Vai! Direita! Vai! Vai entrar a B! Olha! B! Está um B! Nasce em mim! Nasce em mim! É! É! Este cara é gigante! Vai lá! Vai! Vai lá! Ela acelerou! JUh E aí! Está uns dois metros grãos por aí! Olha! Eu estou bloqueado! Não tem uns cavila! Isso é um政ão ali de braga! Vamos! Bora pra a ponta! Está um mesmo! Tá aqui um, tá aqui um. E pra ponte, pra ponte, pra ponte. Tá um a vir pra aqui. Ô Cruz, tamo pra cima. Vai logo pra cá. Ah, tá aqui um! Ah, caralho! Tá um na ponte e outro... Aí, aí pra lá. Ô Cruz, vai pra cima, Cruz! Cruz, vai pra cima! Cruz, vai pra cima! Eu tô aqui pela junta A, já. Carga pra A, e eles já estão pra I4 na A. Pronto. É, agora eu vou ter que saber jogar. Pô, a spawn grande tá um gajo no B. Boss, sempre pra nascer na B. Ah, só. Tá outro na ponte. Nasce em mim, Pec. Eu aguento a A. Eu tô aqui. Mas ninguém nasce na C. Mas tá pra mim. Tô a jogar. Tá a chegar pronto. Tô lá. Que foda-se. Tive a banana, Pec. Cuidado de me dois gajos na ponta. Banana, banana! Ok. Calma pra cima. Não piquem os dedos! Foda-se, não morre! 3%, 3%! Já tá. Spector, captura, captura. Cara, tem o jogo. Drrss… Que eleAH é isso a 23 full! Capulho… Eu não consigo me ter este lake. Ai a… Não temos de falar! Depois dos passos, vai aqui e naysico. Flank é ele? Flank é ele? Flank é pra flankar. E aí os dois pra direita. Mas cuidado que eles vão fazer flanks. Caralho que a esquerda só quer muito, vai chegar ali... Ai ch' um kill! Tá bom. Vai, ele, então! Tô a chegar à ponta. Matei-a deste lado. Captura vector. Fica aí atrás. Fica atrás. Vem mais para um ponto de fundo. Vamos matar-vos aqui. Não. Vem a fazer de trás. Isto é mesmo. São dois na cozinha. Façam a A. Façam a A. Deixem-me ir na via. Deixem-me ir na via. Façam a A, porra. Arcada. Está a cara de morrer. Vá, dê-lo limpa. Dê-lo limpa. Quero ir para a via. A via é nossa. Eu vou ajudar para fazer. Acabou-te de fazer. Matei-a nas arcadas. Ah, estou-me as peitas. Veste a mesma assim. Façam a A. Está mais um. Está mais um. Está bem. Pronto, estamos até tudo de lado. Vocês já viram o que ele vê a cago? É um ou dois? É sempre por esquerda a dois, direita a um ou a dois. Já está um na banana. Vai para a via o resto. Está lá, está lá um. Estão lá dois na banana. Dois. Pega para a via a vector. Ah, perfeito. Tu vai, tu vai. Só um. O outro está a puxar também. O outro está a puxar também. O outro está a puxar também. O outro está a puxar. O outro está a puxar. O outro está a puxar. Não esquecemos. O outro está a puxar. 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 Foi com a puxar. O outro está a puxar. Pronto. Descarte para ti. Agora dai o de-o-o. Só tem que este ter mais... Vai, estou no C. Não tenho a ver ela. Não tenho a puxar a pé. Não tenho a puxar a pé. Ajuda. Estavam nas obras. Ah! Matou-me. Ah! Cuidado atrás. Caramba! Puta-se, meu! Spau um pequeno. Casar, caralho! Estou parecido na mira, meu. Vê lá. Bom tiro, velho. Vou fly. Está aqui, está aqui. Spawn grande. Vem, mais ou menos. Vou ver o direito. Vou o direito. Portal. Tchau. Estes dois eram para o meio. Bom dia, frago, meu. Morri flanco esquerdo. Estará a passar flanco esquerdo. Oh Cruz, nasce já e vai para o autocarro. Oh! Não saias daí! Vai para trás! O que eles querem é isto. O que eles querem é que saias daí para eles puxarem. Cruz, nasce já o autocarro. Que é que eles querem. E eles vão pular um pouco aqui agora. Só que eles querem. O que eles querem é isto. O que eles querem é isto? É distrair um plano de cima. C****** matam. O que eles querem é isto? É distrair um plano de cima. C****** matam. São dois. Coloquei para eu. Vai para a esquerda agora. Em cima, em cima, em cima. Está aí na casa da bomba. O gajo desceu. Tu é que sabes. Avança, avança. O gajo veio para a direita. Contem-lhe nas cenas... Nesses pedras. Já estou. Oh Patif, se morres, não acho que não vai. Morri, morri. Preciso te ajudar na C, caralho. Não, mas não é preciso assim, oh Patif. Ficou-me a ver aí. Ok. Eu vou para a esquerda. Queres que eu faça algo? Um, 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 um. Caralho. Está o baralho na V. Amor. Tenho um aqui à direita. Caralho na esquerda. Olha a V, olha a V. Está mais tesoura. Vai para a foda-se, não morre. Não morre. Vamos lá para a C aí, vamos lá para a C. Dois, dois para a C, dois para a C. Deixa-me fazer primeiro aqui. Capitura em cima. É. Caralho. Speed engine. Spawn um pequeno. Spawn um grande e... O do pestão que me der covra, dá um spawn grande. Fala-te de spawn grande... Eu acho que é isso. Pedra, pedra e... Ah, matou-me. E vai pra lá. E lá está mais um, mais um. Traz. Matei. Matou-me. Passamos por ele. Morri. Ah, cozinha. Ahn... Eu vou puxar C. Eu também não acredito. Foda-me. Matei o Varela, falta um. Está cá mais um. Mataram. Está cá o Winsing. Matei o Winsing. Foda-se, não morri. Mas ele deve ter dado que rivava o Varela, cuidado. Não deu rivava o Insta. Já foi agora. Ah, que eu ia entrar por ti. Está no meu corpo. Ah, caralho. Foda-se. Morri na C. Não morreu. Vector, não vai que venha isso? Ei, que merda. Estou 3, 3. Uh, bora. Nasce a mim, Vector. Ei, desculpe. Não sei igual. Não, não faz mal. Ahn... Olha... Espera aí. Deixa-me só fazer o que está ali. Aqui outro. Está solto, tá? Cuidado, Vector. Está atrás. Tá. Faz isso. Ei, foi sem querer, Vector. Foda-se. Ei, depois distraímos com um sem querer. Foda-se. Caralho, pensei que ele ia te matar logo. Vector. Mas tem um BES na B, meu. Foi aí. Eu dei o BVI muito rápido. Eu vou nascer na A. Tem que estar na A. Eu estou. Eu estou. Passou um pacozinha. Passou um pacozinha. Estão na C, estão na C, estão na C. Estão na C agora. Morri. Estão 2 na C. Já matou um varelo. Está a dois, dois cozinha. E ele dá revive. Ah foda-se! Revive! Revive! Traz! Traz! Está o varelo! Está o varelo. Vá, puxei flanks, flanks. Querem entrar para a minha. Flanks, flanks, flanks! Vá-me ir, meu. Vá-me ir, meu. Vá-me ir, meu. Vá-me ir. Calma. Vá-me ir. Só está um spawn pequeno. Está morto um spawn pequeno. Há mais. Há mais, spawn pequeno. Vá-me ir, desculpa. Está que spawn. Foda-se, mano. Vá-me ir. Vá-me ir, spawn grande, spawn grande. Ah, estava a tentar. Foda-se. Flanks, flanks. Já. Está. Estou aqui. Eu vou à esquerda. Oh, Duca, vou-me embora. Está aqui, caralho. Mas agora vai para a direita e ninguém vai para o meio. Vou eu sozinho, mas está assim. Oh, vai-te embora. Já estou aí. Aqui é o seu mechico. Ah, foda-se a gente. Foda-se. Oh Patif! Andai para o meio! A mim, Patif! Foda-se! Foda-se! Bora Duca! Aqui! Vai para o meio! 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 Está aqui o espão pequeno! Está um pequeno! Está um assouro! Olha os três! Espão no outro! Vem, deixa meu spawner! Duca, mata! Estão todos no pequeno! Estão para o meio de três no pequeno! Mas não é que eu estava com o spawner! Estão todos dentro do pequeno! Mata-me! Direita, direita, direita! Ah pá, eu achei terrível! Caralho! Mas deixamos sempre com os rivais na mão ou não entra? Não! Bora! Tu o que tens a carregar? Espera aí! Agora a série não foi essa! O que é o medic kit? Tem um! Vai, vai! Segue, segue! Está tipo segue! Já estou indo! Ah! Está a sua! Revive! Está a sua! Está a sua! Merda, pá! Estas situações aí! Revive! Estão à espera! Estão à espera! Estão em mim! Estão dois! Estão dois! Vai dar revive! Está mais um aqui no mercado direito! Estão à frente! Estão asutados! Estão esprida! Estão! Estãohandando o fim! Estão ouçada! F... Estão tears... Ah não morreu meu, foda-se Vamos chめて Aqui o med-kid, ok? Viva ele Ei, e aí, ele suma aqui, maltenso Já saíam pra lá mas terei aguentar para fora Não tem tudo Bem, agora não pressionou o o roubar Leve para trás. Leve para trás, ali no peito. Vá, vós tem de se mexer-vos mais rápido. Ok, muito bem. Está preso. Foda-se, instant kill. Da onde? Da banana. O beio da banana, caga para os jogadores. Ape. 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 O que o que? Ape. O que? O que? Tem de vencer. Vou morrer. Pai. Espere-me, cruz. Três sonhos. Três sonhos. Queres chovar contigo ou C para ti? C. Mata, mata! É por que puta! Segurares de boé, puto. Anhei mesmo. Isto foi a minha manhã de semana. O gajo estava em cima, caralho. Não, é por que eu estava a coçar o olho e quando olhei, sabá. Já não deu tempo. Olha, então, um ou dois mercado para a ponte. Ou sois boa, sois boa. Hã? Cague, pague. Para ti, deixe-me ir para o plano. Anda para aqui. Não dá, temos que fazer assim. Vê se não, ainda perdemos isto. Olha, como é que não morreu? Vem para mim, caralho. Olha para isto. Isto não te deu, viu? Cuidado, ligação. Vá, joga. Vá, joga. Olha só, morri sem fazer nada. Sem levar tiro de ninguém. Não dá do nada. Bad luck. Morri com um bad luck. Morri com um bad luck. Caralho. Passa! Passa! Caralho que não morria, meu foda-se. Fodeu o jogo todo, agora é esse bad luck, caralho. Fodeu o jogo todo, agora é esse bad luck, caralho. Vamos fazer isto senão. Eles estão todos aqui, meu. Calo, quantos é que eu não poderias? Vai, eu estou... Eles estão chink aqui, meu. Foda-se. Hugo, vai. Eles estão aqui, dá-lhes a volta e mata-os por aí. Vai para a costa. Espera, espera. Vai. Estás a destabilizar, vai. Trás, 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 trás. Pô, Vector, me nasc tanto a pensar, caralho. Mutei. Pô, Vector, vos virei para o gajo que tu mataste-me. É sim, está ali um gajo, eu tenho que matar este gajo. E... Perdeu a mentalidade do jogo. Eu tive que matar porque ele nos matou a vez. Estão dois. Estão três. Estão dois. Não puxo. Não puxo, caralho. Deixa-lhes sair cá fora. Para que é que nós vamos puxar uma bandeira que é nossa, meu? Mas... Caralho. Está bem? Se calar, recuai. Vamos a perder a B. Caralho. Ia do dragão. Ele cair. Uu. E país, vai. Mata-final. 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 Estão cá dois. Olha lá, olha lá. Ele está mesmo aqui à frente. Estão dois. Oh, você não morreu. Levou 50 tiros. Ah, nasceu ali. Olha, estrada, estrada. Agora não dá para dar riba. É bom. Estão dois. Oh, você não morreu. Levou 50 tiros. Está aqui atrás, está aqui no meio, na bandeira. Na bandeira da C. Na bandeira da C. Quem é que está de costas? Para a bandeira da C. Valeu, calma. Já estava morto há 5 segundos. Continua a ver. Ah, tens de matar o varela. Mantei, mas falta o varela. Não entrando para ti. Está na casa, a casa subiu. Estou com razão. Espera esse. Há mais. Estão cá em baixo. Estão cá em baixo, eu varela. Varela está cá em baixo. Capturei. Capturei. Eu vou para ver. Capturei. Veja os spawns. Aqui é o primeiro aid kit. Alguém tem que fazer isso. Alguém tem que fazer isso. Estão na ceia já. Dos dois lados. O que é isso? Quem está aqui? O que é isso? Foda-se. Vou entrar em ti, Duque. Desce, desce. Capturei. Capturei. Puxa em B. Rápido, agora temos que capturar uma bandeira rápida. Oh, Cruz, depois olha para... para o diploma. Foda-se. Não, não. Bem bem. Foda-se. 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 Está aqui, está aqui. Pai lá, vai. Está lá o gajo. Ah, agora estão dois. Ah, não tenho balas. Foda-se. Foda-se. Alguém não estava a dar rival. Foda-se. Não estava a dar e não estava a deixar dar. Que é pior ainda. Entra, pronto. Agora temos que pegar a B. Diz. Todos vários, todos. Todos los vox viram. Todos vieram. Todos vem. Entra lá dentro. Foda-se. Caralho. Vai lá, está ali. Ah, está ali. Foda-se, este velho é uma caramba. Foda-se. Foda-se. Então, saí isto para ti. Foda-se. User disconnected from your channel. Foda-se. Não, ele também desligou, a não ser que desligou tudo à pressa Ok, eu dou agora as duas coisas ao mesmo tempo O ORIGIN e o UCRAS Pode ter desligado o UCRAS Ah não, ORIGIN GORIO LIGAR GORIO LIGAR Beleza! Foda-se. E eu vejo a grande glitch, não dá a beber nada do cabeça. Então é ele respondendo ou não? Disse, que achava que era só um round e que vai bazar. Mas já no baile? Não. Chamou-se o Jimmy. Eu vou fazer assim. Pronto aí o Jimmy. Espera aí. Ele não joga contigo, Duque. Ele não joga contigo, Duque. Eu vou fazer isso. Obrigado.